E as pessoas iam fantasiar, não fantasiaram? Os carnavais em Campos, não é? Carnaval em Campos. Pra abrir o curso. Tudo era em cima de carro. Eu lembro que tinha foto do papai... Ali vinha atrás das grandes sociedades. Que era... Autovol Clube, Fluminense... Depois tinha outro. Que era na Beira Rio. Rio Branco? Rio Branco vinha também. Um clube que tinha na Beira Rio de Campos. Eu lembro. Eu lembro. Era as grandes sociedades. Viam aqueles carros ornamentados, lindos. E eu me lembro também de quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Acabou em maio. Soltaram muitos fogos em Campos. Junho, junho. Aí o papai a noite chamou a mamãe pra ir ao centro. Que devia haver um pedéu, uma coisa assim na catedral. Aí a mamãe falou, ah não vou não. Ficou cansada. Aí ele me chamou e eu fui. Na Beira Rio tinha assim... Ele chamava de Pranchão. Tudo ornamentado. Houve um desfile no Rio Paraíba. Tudo ornamentado. Aqueles barcos enormes. Em 1945. Em 1945. Em 1945. A senhora era novinha. Tinha oito anos de idade. É então. Eu fui com o papai. Eu lembro disso. Depois fizeram uma estátua colocada na Praça São Salvador. Em homenagem aos pracinhas. Um extrato enorme. De um pracinho bronze. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Ah que legal. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Tchau. Tchau. Tchau.